Olá amigos do YouTube, Fabrício Baiva aqui mais uma vez Estamos aqui no Sanharão Pacujá Tinha uma fechada, futebolzinho, amigo Chiquinho aqui Chiquinho da locadora E aqui lá está o nosso amigo Raimundão Tocando ali um Ao vivo aí Ixi, raio Descantei aqui o Palmeiras do Sanharão de azul Eita aí Truvão, perigo Tirado, arrancou com a bola Vai Tirado Roberto está ali cobrando Amigo Elton aqui É isso aí pessoal Um abraço aí Muito vento Nosso inverno aqui no interior do estado do Ceará Ali atrás da Serra da Ibiapaba Cidade de Pacujá Estamos aqui em Sanharão E vem a água Amigo Eltonicó Amigo eltonicó Amigo eltonicó Muito obrigado Tchau, tchau.